E olha, começa daqui a pouquinho a segunda edição do Empreende Rio Preto. O programa faz parte de uma série de ações para transformar a cidade num celeiro de empreendedores. Quem tem todos os detalhes para a gente é a repórter Melissa Alcântara, que já está por lá. Tudo bem, Mel? Bom dia. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos assistem agora no SBT Interior, primeira edição. Olha só, o pessoal já pode ir se preparando, porque a abertura do evento é daqui a pouquinho a partir das duas horas da tarde. São várias tendas e carretas de atendimento, onde vão ser realizados cursos, palestras e orientações de maneira geral. Essa daqui que o Marquinhos vai mostrar agora para a gente é uma carreta do SESI, onde as pessoas aprendem sobre o aproveitamento dos alimentos. Legal, não é isso? Pois é, e esse evento é voltado para aquela pessoa que deseja empreender, se capacitar ou de repente buscar uma linha de crédito para dar aquele impulso no próprio negócio. E o melhor é tudo de graça. E a gente convidou para dar uma explicação sobre todas essas ações que vão acontecer aqui no estacionamento do Shopping Cidade Norte, em Rio Preto. O secretário de Desenvolvimento Econômico, bom dia, Lixo. O que vai estar à disposição das pessoas por aqui? Bom, na verdade é isso. Aquela pessoa que pensa em empreender, está na dúvida, vem para cá porque aqui ela vai encontrar todas as alternativas, orientação e também se ela precisar de fazer algum curso, alguma consultoria, também pode fazer por aqui. Todos os pacotes são gratuitos. Agora, aquela pessoa, por exemplo, que quer continuar na atividade dela, quer se qualificar melhor, quer se profissionalizar, também vem para cá porque vai ter todas as alternativas à disposição dela, também com pacotes gratuitos, feitos especificamente para o nosso evento. Então, o que nós queremos é isso, trazer as pessoas que querem empreender para cá e aquelas pessoas que querem se qualificar profissionalmente. Isso é melhorar o ambiente de negócios, de empreendedorismo da cidade. Esse é o nosso objetivo. Para participar desses cursos, dessas palestras, o que a pessoa tem que fazer? Nada. Ela vem para cá, ela vai fazer um cadastro simples, apenas para a gente colocar uma pulseira para ela ser atendida em todos os ambientes e mais nada, absolutamente nada. Se ela quiser participar dos cursos, que as escolas móveis, que são essas carretas que estão espalhadas por aqui, que são quatro, aí ela vai fazer uma inscrição para o curso. E tem que vir rápido, porque só essa movimentação aqui, nós estamos quase que esgotadas nas quatro carretas. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. E o Empreende Rio Preto está sendo realizado aqui no estacionamento do Shopping Cidade Norte. Vai até o sábado, dia 2 de setembro, sempre a partir das duas horas da tarde. Casa Grande. Uma oportunidade de tanto, né, Mel? Obrigado pela participação e pela dica. Boa tarde para você.